Por séculos, monstros e homens viveram em mundos distintos. Até que um lugar... Que comida é essa? Tá me mordendo. É o menu degustação. Mudou tudo. Desculpa. É só inclinar a raquete na rebatida pra dar um efeito na bola. Viva! Meu neto! A linhagem dos Dráculas continua! Tem certeza que ele é vampiro? Olha o cabelo! Esse bicho não é humano! De forma alguma. Valeu por ficar com o Denis pra gente viajar. Lembra como faz chamada de vídeo? Sei, sei. Com o celular, os botõezinhos e o suplício. Tá, agora vamos ensinar esse moleque a virar monstro. Lobby, não tem espaço. Fim mal, amigo. É, com jeitinho, vai. O Frank vai ensinar como é que se assusta as pessoas. Frankenstein, você é demais. A gente pode fazer uma selfie. Ah, legal. Pode ser só de rosto? Fala certo. Descubra o que você precisa. Lobby, você tá legal aí fora? Ele tá bem. Ele é fofinho. Para encontrar o seu monstro interior. Sabe quem dá um jeito nesse moleque rapidinho? O Vlad. Sou muito jovem pra morrer! Papel higiênico, falante? Essa é nova. Estão preparados pra isso? Quem tá pronto pra voar feito um vampiro? Eu erro! Não quero nem ver. Lá vamos nós! Aqui! Não tá voando? Vai voar. Essa torre é alta. Por isso que é boa. Quer saber? Ele não vai voar. De novo, de novo! Até o Transilvânia 2. Desculpa, Blob. A gente queria ter te resgatado antes. Beleza, pessoal. Anda velho! Como é que é? Mete o pé! Tá de zoeira. Breve, em 3D.